Notícias Interativa Agilidade na Informação Mas preconceito sempre vai ter Eu acho que mesmo sendo pouquinho, mas vai ter sim Dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres E a Rádio Interativa FM prepara uma matéria muito especial Trazendo a história da Inês Voschekowski Ela que é motorista de ônibus escolar E falou pra nós um pouco mais sobre sua história Contou um pouco mais sobre o início E também o que vive até os dias de hoje Confira agora nessa matéria especial Eu tenho uma história de muitos anos atrás Já que eu trabalhei em transporte escolar Lá no Distrito Federal Eu era a única motorista de uma empresa privada Onde tinha 300 ônibus escolar E eu era a única mulher Muito valorizada E é uma paixão que eu tenho Eu tive apoio da minha família, do meu marido Dos meus filhos Aí depois eu tive que sair Fui embora para outro estado Onde eu levei um currículo muito pesado Dessa empresa Como uma ótima funcionária E procurei trabalho Mas encontrei o preconceito Onde me disseram que Os pais teriam preconceito com mulher no volante Não me deram nem a oportunidade De eu mostrar o meu trabalho Aí Tudo caiu por terra O que eu mais gosto de fazer O que eu amo fazer Caiu por terra De lá eu vim embora Para a Querência Onde Meu sonho continuava E Fiz um currículo E entreguei na CEMEC Aqui na Prefeitura Municipal de Querência Seu Aldo Que é o coordenador de transporte escolar Me deu Me chamou E me deu essa oportunidade Que eu tanto queria Para mostrar o meu trabalho Fiz o meu trabalho Trabalhei um ano e pouco Por contrato Mais tarde Fiz o concurso Passei E hoje Já tem quase dois anos Que eu estou efetivada Na Prefeitura Aqui de Querência Um trabalho Prazeroso Trabalho que eu gosto Como todo trabalho Tem que gostar Tem que se tornar Prazeroso Você fazer Você acordar Todo dia de manhã E Querer E trabalhar Responsabilidades Muita Muita responsabilidade Começando desde o carro Você tem que cuidar Você tem que zelar Todo aquele processo De Olhar óleo Água Limpeza diária Como tem final de semana É lavado os ônibus Essas coisinhas Do dia a dia E com as crianças Sabe que criança Não é fácil Uma responsabilidade grande Onde a gente Carrega muitas vidas Nas mãos Muitas vidas Estão nas nossas mãos E Mais ou menos isso Minha história Estou muito feliz Estou muito contente E se Deus quiser Vou continuar Por muito tempo Nessa Trajetória Do motorista Transporte escolar Nesse período Que a senhora Trabalha com motorista De transporte escolar A senhora falou Sobre preconceito Hoje Em 2021 Esse preconceito A senhora consegue Perceber isso Não Às vezes Na rua Você percebe Que as pessoas Apontam Mulher dirigindo Mulher Você vê Você percebe Mas em questão Dos pais Eu tive uma aceitação Muito boa Eles têm Uma confiança Muito grande Em mim Mas preconceito Sempre vai ter Eu acho que Mesmo sendo Pouquinho Mas vai ter sim Quer saber tudo O que rola Na região Acesse noticiasinterativa.com.br